Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há um tempo atrás, pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Sabe o chão pra uma bola, hein? Na pele, amor, a sua madeira Tô perdendo meu tempo a noite inteira Não mandarei Cinzas de rosas Nem pense em contar os nossos segredos Vamos lá, galera! Naquele amor, a sua madeira Sabe o chão! Perdendo meu tempo a noite inteira Naquele amor, a sua madeira Perdendo meu tempo a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Naquele amor, a sua madeira Naquele amor, a sua madeira Perdendo meu tempo a noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira